E aí galera, hoje eu tô aqui pra fazer um novo vídeo pra vocês Sobre aquele hand speed pedra, olha ele aqui, oi Sobre aquele hand speed pedra que eu fiz de Dura Epoxy, só que ele não tava pintado E a bike eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo informando que tá sem bike vlog do canal Vou informar isso aí em outro vídeo Acabou com a produção do caralho Sim galera, aí eu rebaixei minha bicicleta, não deu pra gravar então Vamos que interessa o hand speed Eu dei uma reforma dele galera Eu tirei, eu pintei ele primeiramente de preto Tirei a blindagem dele, ó, você pode ver ficou bem bonito Eu pintei de esmalte mesmo galera, aqui ó, a blindagem dele Não lubrifiquei não Pra você deixar ele assim ó, rápido Ele tava mais rápido do que aquele primeiro vídeo Se você tiver vendo o negócio branco, o negócio branco é o brilho mesmo Ó Ó Vocês ouvirem Galera, breve vai ter o hand speed de corrente de bicicleta, véi Muito foda aquilo lá O que eu vou fazer A ideia de fazer o hand speed de corrente de bike Foi do Júlio Game galera Ele tem o hand speed dele caseiro Então visitem lá o canal dele Inclusive Ele disse que ia me dar um lado que ele vai fazer Aí eu faço o vídeo aqui pra vocês mostrando Então tá aí, né O hand speed de pedra Preto, ele tá cheio de farinha Mas é o de menos Mas vamos lá Então Então espera aí Que vocês tenham gostado galera Deixa o celular cair pra vocês Quase quebrei Mas não quebra Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra me ajudar aí no canal Não sei porque o canal tá perto de um descrito galera Mas é isso né Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa o like Falou, falei e fui